Sem que o mundo vem de ti Eu não sou nada sem ti, Senhor Eu não sou nada sem ti Sem que o mundo vem de ti Tudo que tenho, tudo que sou É totalmente tua, minha adoração Tudo que tenho, tudo que sou É totalmente tua, minha provisão Tudo que tenho, tudo que sou É totalmente tua, minha adoração Tudo que tenho, tudo que sou É totalmente tua A minha provisão É totalmente tua, minha adoração É totalmente tua, minha adoração Senhor, tu és, tu és, todo o dia, tudo o que quer ver, apenas, Senhor, tudo o que quer ver.